Música Estamos de volta com o programa Anamira Eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal da S.1 E você que me assiste também pelo Facebook Quero mandar um abraço pro povo de Iranduba, tá certo? Grande abraço pra todo mundo de Iranduba Um abraço pro povo de Terfé Povo de Coari que tá sofrendo com a segurança pública também Tá certo? Quero mandar um abraço pro meu querido É, pra uma querida cidade, na verdade, de Manacapuru, tá certo? Ontem o nosso correspondente, Marcelo Bezerra, tava aqui conosco E conferiu o lançamento do livro do Roberto Cabrini Que ontem esteve aqui conosco no programa Anamira, no programa Agora E à noite todos nós estávamos lá acompanhando essa grande noite de lançamento do seu livro, tá certo? Coloca aqui no meu diretor, a gente pode chamar aqui Tem algumas imagens e o vídeo? Já é matéria do Valdir Adriano? Coloca então na tela aí No rastro da notícia é o primeiro livro do jornalista Roberto Cabrini E ele já garantiu que não vai ser o último Existe um momento na vida de um homem que você sente que chegou a hora de compartilhar suas experiências Esse é o momento Um momento de grande reconhecimento Acabei de ganhar o troféu Comunique-se de melhor repórter Competindo contra todas as redes de televisão Exatamente porque o jornalismo do SBT, o jornalismo aqui da TV em Tempo é muito atuante Existe uma equipe, em televisão não se faz nada sozinho Então esse é um instante historicamente muito singular na história não só aqui da TV em Tempo O lançamento da obra foi nesta livraria que fica em um shopping da zona centro-sul de Manaus Desde o final da tarde desta quarta-feira, estudantes de jornalismo e fãs do apresentador Já se aglomeravam no local para garantir um registro que seja com o ídolo E foi a inspiração que fez a Viviana ganhar a promoção da TV em Tempo Que a fez conhecer o jornalista Ah, é muito bom, né? Prestigiar o trabalho do Roberto Cabrini Uma pessoa conhecida em todo o Brasil e faz um trabalho muito bonito, muito importante Então é uma honra estar aqui Essa é a segunda vez que o Roberto Cabrini vem a Manaus Agora com a missão de divulgar o livro Onde revela os bastidores das grandes reportagens que ele fez Ao longo de 42 anos de carreira Cabrini realizou uma palestra no espaço e logo depois deu inúmeros autógrafos E na mesma quantidade das assinaturas, as fotos com os fãs Mostrando o quanto está conectado com o seu público Me sinto todos os dias um privilegiado por exercer jornalismo Exercer uma profissão onde você muda a vida das pessoas Propagando democracia, propagando justiça Essa é a grande missão do jornalismo Propagar justiça É pra isso que eu acordo todos os dias Pra dar voz àqueles que não conseguem se manifestar Pra iluminar aquilo que é o culto Coisa bacana, né gente? Um cara muito humilde Que divide conhecimento e acrescenta com certeza com suas matérias Com conexão repórter, muito na vida dos cidadãos brasileiros como um todo Tá certo? Cadê meu dinheiro? Contém o Facebook? Vamos colocar o Facebook porque o pessoal tá mandando comentários pra cá, tá mandando abraço Sobe aí, cadê? Renan Santos, já tô ligado na mira Luiz manda um abraço pra minha mãe, Dona Joana, aqui do bairro do São Raimundo Ela está esperando você pra almoçar aqui em casa Eita, rapaz, olha que eu vou, hein? Um grande abraço pra Dona Joana Tem o Luiz Barbosa Bom dia, sou muito seu fã Eu que sou fã de vocês, meu povo Eu que sou fã de vocês Cadê meu... Ei, tem que devolver o selo de superfã pra Lia Leão, hein? Olha só, Luiz Barbosa Eu não entendo Tinha o selo de superfã, acho que tiraram Pelo amor de Deus Vamos providenciar o selo de superfã pra esse povo, hein? Tá certo? Olha o Samuca Bom dia, Luiz Não perca um programa Seu melhor jornal da manhã Um programa na... Muito obrigado, minha gente Sobe mais, sobe mais Olá, bom dia a todos da TV em Tempo Bom dia, Luiz Rodrigues Bom dia, Flávio Souza Bruno Afonso Bom dia, TV em Tempo Bom dia, meu amigo Tem o Luiz Barbosa Ó, melhor jornal Minha gente, que top Obrigado, viu, meu amigo? Sobe mais aí, meu diretor Pode subir mais os comentários, vai Cadê? Tem muita gente, mano Assiste todo dia o seu programa Acho melhor no horário Vocês são imparciais Isso deixa a gente feliz Sou fã do programa Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo Sobe até eu tô online Mas é porque eu vejo o comentário de vocês lá Ó, o William Souza fez um comentário muito interessante Ele disse assim, ó Nas escolas só tem AGP Que são os agentes de portaria E só abrem e fecham o portão Não são preparados para agir em caso de invasão de escola É preciso a presença da polícia Ou segurança armada É uma coisa que a gente detalhou aqui E que eu falei Eu disse, ó Se nós pudermos Não vamos demitir ninguém O que a gente quer? É capacitação para os agentes de portaria mesmo Exercerem essa função É isso que tá precisando nas escolas Pelo amor de Deus, gente Olha o que ele falou aí Imagine se há uma invasão De criminosos armados Como é que vai ter a reação do profissional que está ali na porta da escola É necessário essa capacitação É necessário ter pessoas sim armadas na porta da escola Na porta da escola Ah, mas isso vai fazer o meu filho ficar com medo de ir para a escola Com certeza não Eu tenho certeza que seu filho vai se sentir mais seguro Tá bom? Vem pra cá comigo Criminosos invadiram o pet shopping no bairro do Parque das Nações E além de levarem a renda e aparelhos celulares Deixaram prejuízo, Daniel Barbosa De quase 4 mil reais Sabe por quê? Porque eles levaram cachorros de raça E deixaram aí os comerciantes, empresários ali no prejuízo Coloca aqui na tela, Dona Mira Exatamente Daí você vê a audácia desses criminosos Eles simplesmente chegaram armados Invadiram o pet shop lá no bairro Parque das Nações Na zona norte aqui da capital Levaram toda a renda do pet shop E também levaram aparelhos celulares E não foi só isso não Segundo a polícia Eles também levaram 4 cãezinhos de raça Que podem render aí a esses bandidos Um valor de até 16 mil reais no mercado A polícia investiga esse caso E está em busca desses assaltantes Eu volto com você no estúdio Muito obrigado Mariana Rocha Quero mandar um abraço pro povo do Belém do Pará Que está nos assistindo pelo Facebook Que está pedindo um abraço Mande uma maniçoba aqui pro Daniel Barbosa Se ele gosta Maniçoba é bom hein Maniçoba é top E olha só nesta quarta-feira O Instituto de Pesos e Medidas do Estado Começou a operação Presente Seguro A meta é fiscalizar lojas e estabelecimentos em Manaus E na região metropolitana Verificando itens como peso, quantidade e qualidade Dos produtos natalinos Ou seja É o seguinte Você já comprou algum queijo Por exemplo Você pediu um quilo de queijo Na verdade veio 500 gramas E lá em cima está escrito um quilo Pois é É pra isso que existe Esse tipo de operação Esse tipo de ação Tá certo Do Instituto de Pesos e Medidas Traz pra mim aqui A Samara Marcial Ontem entrou ao vivo falando desse assunto E traz o balanço final Coloca na tela O primeiro dia da operação Presente aconteceu no centro da cidade A primeira loja a ser visitada foi esta de produtos importados na rua Marcílio Dias Nela foram apreendidas aproximadamente 95 caixas de pisca-piscas inadequados para venda Os pisca-pisca estão com metais ferrosos Ou seja, isso pode provocar incêndio, curto-circuito, superaquecimento na rede Considerando que o pisca-pisca fica ligado na maioria das vezes a noite inteira Se provocar um aquecimento, um incêndio é uma possibilidade real A fiscalização vai acontecer em lojas e estabelecimentos da capital e região metropolitana de Manaus O objetivo é verificar pesos, quantidade e qualidade dos produtos natalinos Os alvos da fiscalização são os panetones, vinhos, peru, bacalhau, frutas cristalizadas, brinquedos e luminárias natalinas O objetivo é de forma preventiva retirar de fiscalização produtos que estão sem a qualidade do Inmetro As fiscalizações acontecem até o dia 18 de dezembro Os comerciantes autuados têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa no Instituto de Pesos e Medidas do Estado E as multas podem variar de R$ 1.800 a R$ 500 mil É, meu povo, não é fácil Obrigado, Samara Maciel Olha só, meu povo, vou para o rápido intervalo Tá certo, daqui a pouco eu volto Não sai daí São 10 para as 11, meu povo Já, já eu volto Tchau 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 Tchau